Como foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de um lugar assim Uma escola tão linda pra mim estudar Nesse lugar serei alguém que sim Com lapis na mão minha folha de papel Rabisco meu futuro com sabor de mel Semei o sonho lindo que eu sonhei pra mim Com lapis na mão minha folha de papel Rabisco meu futuro com sabor de mel Semei o sonho lindo que eu sonhei pra mim Estudar eu vou sim Estudar quero sim Pois aprender é bom pra mim Estudar eu vou sim Estudar quero sim Quero um futuro bom pra mim Semei o sonho lindo que eu sonhei pra mim Semei o sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de um lugar assim Uma escola tão linda pra mim estudar Nesse lugar Nesse lugar serei alguém que sim Com lapis na mão minha folha de papel Rabisco meu futuro com sabor de mel Semei o sonho lindo que eu sonhei pra mim Com lapis na mão minha folha de papel Com lapis na mão minha folha de papel Rabisco meu futuro com sabor de mel Semei o sonho lindo que eu sonhei pra mim Estudar eu vou sim Estudar quero sim Pois aprender é bom pra mim Estudar eu vou sim Estudar quero sim Quero um futuro bom pra mim Semei o sonho lindo que eu sonhei pra mim Semei o sonho lindo que eu sonhei pra mim Semei o sonho lindo que eu sonhei pra mim Estudar quero sim Obrigado.